Hi there, aqui é a Fabiana Lara do InglêsJá.com com mais uma edição do Café com o Inglês Hoje tá quente aqui, o café tá quente, a casa tá quente, tá tudo quente, mas vamos lá Hoje eu gostaria de passar um conceito pra você, ok? Algo linguístico, chique Do inglês, que é bem curioso, muitas pessoas não sabem, né, desse fato curioso E aí eu gostaria de lançar uma pergunta pra você em inglês E eu gostaria que você respondesse em inglês aqui embaixo, simplesmente digitando a sua resposta Pode ser? Combinado? Olha lá, hein? Eu faço um pouco e você faz a próxima parte Beleza, então vamos lá Eu gostaria de passar um conceito muito fácil de entender, porém muito útil na hora que você escutar isso sendo utilizado por nativos Eu digo mais por nativos porque é uma coisa que o cara que ainda tá aprendendo a falar inglês, que ainda tá no nível intermediário Normalmente não utiliza essa estrutura de frase E isso é o quê? Utilizar o verbo, olha só o jargão, o verbo no presente querendo dizer no futuro Exemplo What are you doing? Quer dizer o quê? O que você está fazendo? Claro, what are you doing? O que você está fazendo? Agora se eu pegar essa frase, what are you doing? E adicionar tomorrow no final What are you doing tomorrow? O que você está fazendo amanhã? Parece estranho porque eu tô fazendo agora ou eu tô fazendo amanhã? Bom, quando a gente coloca esse ponto no futuro é porque realmente a gente tá falando do futuro e não o presente Isso é muito utilizado pelos nativos, as pessoas perguntam What are you doing next week? What are you doing on Saturday? Esse tipo de coisa Então a gente utiliza o doing agora, né? Pra querer dizer no futuro What are you doing? E isso também não é exclusivo do doing, tá bom? Vamos supor que eu vá assistir um filme na quarta que vem Eu posso falar I'm watching a movie next Wednesday Ok? E é estranho isso porque a frase realmente fica no presente E aí a gente joga next Wednesday no futuro E o significado da frase é o futuro e não o presente Ok? Agora eu tenho uma pergunta pra você sobre isso Pra você responder com esse formato e praticar Ok? Porque ficar só na teoria realmente não é comigo E não é assim que se aprende Minha pergunta pra você é What are you doing for Christmas? What are you doing for Christmas? Então, pro Natal, o que você pretende fazer? Claro, se você está assistindo esse vídeo E você não está em dezembro, não está nem em novembro E você não tem a mínima ideia do que vai acontecer Daqui vários meses no Natal Então me diga What are you doing this weekend? Nesse próximo final de semana Ok? Vou dar um exemplo Hipoteticamente Porque eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no Natal desse ano Você poderia dizer Aí você pode também colocar no futuro, né? Pra ficar mais certinho I will be seeing my family Spending time with my family Eating lots of turkey A tradução de tender, né? No Natal É ham Como se fosse presunto, tá? É a mesma palavra Turkey é Peru We will exchange gifts Trocar presentes É exchange gifts O que mais que é vocabulário de Natal? Eu já estou adiantando já a matéria do Natal Depois a gente dá uma revisada e eu gravo de novo perto do Natal com esse vocabulário Amigo secreto Secret Santa Ok? Então tem várias opções aí pra você falar E preencher aqui embaixo com a sua resposta Ok? For now, I don't know what I will do this Christmas There will be gifts There will be food And probably some nice Christmas songs playing in the background Maybe a Christmas movie to watch We'll see Ok? Thank you very much Preencha aqui embaixo com a sua resposta Tanto no celular quanto no desktop É só você colocar como comentário Ok? E aí eu vou dar uma olhadinha Fazer alguns comentários sobre a sua resposta Alright? That's it Thank you very much Se você tiver alguma dúvida em relação a inglês Também coloque aqui embaixo Coloque um joinha na sua própria pergunta Pra contar como voto Talvez eu responda num próximo episódio Take care See you later